Se você não faz a menor ideia do que são esses diretórios no Linux, então você está no lugar correto. Eu vou te explicar exatamente para que serve cada um desses diretórios, para que você entenda e consiga trabalhar no sistema da melhor forma. Mas antes de falar sobre isso, eu quero falar que eu tenho dois cursos de Shell Script e Linux que estão aqui na descrição se você quer de fato aprender Linux, aprender essa coisa que a gente vai ver aí no vídeo de hoje e muito mais. Tem tudo lá no meu curso, muito completo, por apenas R$19,90. Os links estão aqui na descrição. Participe também das nossas redes sociais para você receber esses últimos conteúdos e já comente sugestões de vídeos aqui nesse vídeo para que eu possa fazer mais conteúdos que atendam às suas necessidades. Bom, mas antes de falar sobre os diretórios do Linux, a gente tem que falar sobre algumas outras coisas antes, tá? Existem algumas diferenças sobre os diretórios do Windows e os diretórios do Linux. Eu falei mais sobre isso também em um vídeo passado que eu falei sobre D2 pontos no Linux, ou seja, você tem como formatar ou criar tipo um D2 pontos para o Linux. Se você não viu esse vídeo, talvez seja um vídeo interessante para você ver. Eu vou deixar passando no card aqui em cima, é só clicar e você vai conseguir ver esse vídeo, tá? A diferença é que o Windows, quando você instala um programa, você consegue colocar todas as libraries, arquivos de configuração, binários, tudo dentro de uma pasta somente. No Linux não. No Linux, esse programa, ele é estripado em várias pastas diferentes. Então, quando você instala um programa, os arquivos de configuração vão para o ETC, as libraries vão para o Lib, os binários vão para o BIM e assim por diante. Então, o Linux, ele separa exatamente para que serve cada coisa em cada diretório, o que é muito, muito, muito bom. Quando você acostuma com esse tipo de organização, fica muito melhor de usar o sistema, tá? E você não quer mais nem ver o Windows por perto. Mas, existia um problema no começo do Linux, que era, quando você tinha uma distribuição, sei lá, um Debian, e aí você mudava para um Red Hat, era totalmente diferente, cada um utilizava o seu padrão e tal. Então, eles inventaram o tal do File System Hierarchy, tá? Que é um padrão de diretórios, onde todas as distribuições têm que seguir esse padrão. Então, o Ubuntu, o CentOS, o Red Hat, o SUS, todos eles seguem esse padrão. Então, se você for usar o Linux, você vai ver sempre os mesmos diretórios dentro do barra. Então, é um padrão que foi definido aí pela comunidade, ou não sei quem. E as distribuições têm que seguir esse padrão, tá? Utilizando os mesmos diretórios em todas as distribuições. E o que acontece é que é um pouco difícil de entender para que serve tanta coisa, por que tem que ter 15, 20 diretórios, né? Então, nesse vídeo, a gente vai falar bastante sobre isso, bem detalhadamente, para que serve cada coisa, certo? Então, chega de enrolação, vamos para a prática agora. Então, beleza, galera. Vamos dar uma olhadinha aqui nos diretórios do Linux. Lembrando que isso tudo eu ensino lá no meu curso preparatório para a certificação LPI Linux Essentials. Então, mesmo que você não vá fazer a prova, talvez você queira aprender um pouco mais sobre Linux, o curso está aqui na descrição com cupom de desconto, tá? Somente R$19,90. Então, vamos dar uma olhadinha em todos esses diretórios. Cada um desses diretórios, ela tem uma função específica. Como eu já falei anteriormente, ele é dividido em árvores, árvores de diretórios. Então, tudo isso aqui está dentro do diretório barra, que é o diretório root do sistema, é o diretório master, né? E, beleza, dentro do BIM, a gente tem todos os binários, que são os executáveis do meu sistema. É a mesma coisa que os .exe do meu sistema. No BIM, nós temos os executáveis, que são utilizados geralmente por todos os usuários do sistema. Então, comandos como o ls, por exemplo, que tanto o usuário normal quanto o superusuário podem utilizar, eles ficam aqui dentro do barra BIM, tá? Então, deixa eu mostrar para você. Eu vou abrir aqui um terminal. Então, eu vou dar um it ls. Ele está dentro do barra BIM. Vamos ver um outro comando. Deixa eu ver se eu consigo executar um IPA. O IP também está dentro do barra BIM. Então, é um diretório de binários, ou seja, executáveis do meu sistema, que qualquer usuário pode utilizar. Não qualquer usuário, mas a maioria dos usuários podem utilizar. Ele não é restrito para somente um usuário. Então, essa é a função do diretório barra BIM. Geralmente, quando a gente instala um programa, ou ele vai para a user BIM, ou ele pode ir para o barra BIM também, tá? Aqui no barra BOOT, a gente tem tudo relacionado ao BOOT do sistema operacional. Geralmente, em sistemas Wi-Fi, ele também tem um diretório EFI aqui dentro, que contém os arquivos de BOOT Wi-Fi, tá? E geralmente é montado em uma partição separada. Nesse caso aqui, eu tenho uma pasta GRUB, que é onde vai ficar toda a configuração do meu GRUB do sistema. Então, se eu deletar esse arquivo, por exemplo, ele não vai mais bootar o meu sistema operacional. Esse aqui é o arquivo central de configuração do GRUB. Eu tenho também aqui o arquivo de initRD, que são arquivos de drivers, digamos assim, do meu sistema. Então, ao longo do BOOT, esse arquivo aqui, ele é extraído na memória e carregado a alguns drivers, tá? Se você não sabe como funciona o processo de BOOT do sistema operacional Linux, eu escrevi um post bem completo lá no meu blog, se você quiser conferir. Talvez eu deixe aqui na descrição, se eu me lembrar. Mas, se não, você pode procurar lá, processo de BOOT, no blog forfasters.com.br, tá? A gente tem também esse arquivo aqui, que é o VM Linux. Esse aqui é o padrão, é o arquivo de kernel do sistema operacional Linux. Todas as distribuições têm, ou pelo menos deveriam ter, o arquivo chamado VM Linux. É um nome padrão que foi definido para o kernel do Linux, tá? Então, o BOOT, ele armazena tudo o que é relacionado ao BOOT do sistema operacional, tá? Partindo para o nosso próximo diretório, nós temos o DEV. O DEV é o que vai armazenar todos os dispositivos do meu sistema operacional. Então, por exemplo, eu tenho aqui o que é bastante conhecido, que é o SDA. O SDA é o meu disco, né? O meu disco do sistema. Então, quando você coloca também um pendrive, quando você coloca um driver de DVD externo, quando você coloca um teclado, um mouse, todos eles vão criar uma entrada aqui nesse diretório. O que é interessante é que cada um desses dispositivos, ele pode ter um tipo específico. Então, o tipo dele você pode ver pela primeira letra aqui, ó. Então, alguns têm a letra C, outros podem ter outras letras, como é o caso dos discos aqui, eles são dispositivos de bloco. Então, eles começam com a letra B, tá? E aí vai variando de um para um. Então, todos os dispositivos do meu sistema, eles são montados dentro do diretório barra DEV, tá? Isso é feito por uma parte bem baixo nível do kernel, que é o UDEV, que é um daemon, que vai fazer a montagem e o gerenciamento desses dispositivos. A gente tem o diretório ETC. O ETC é o diretório de configuração do meu sistema. Então, qualquer programa que eu instalo no sistema operacional, geralmente ele cria uma pasta com o nome dele aqui, ao qual terá os arquivos de configuração dele, tá? Então, por exemplo, aqui eu posso usar o VIN, e eu tenho aqui os arquivos de configuração do VIN. Se eu quiser que ele trabalhe de uma forma ou outra, eu venho aqui no barra ETC. Então, sempre que você quiser personalizar a forma como um serviço ou um programa é executado, você tem como editar o arquivo dentro do barra ETC. Então, o barra ETC é sempre arquivos de configuração do meu sistema. O próximo diretório é o diretório HOME. O diretório HOME, como você já deve saber, é o diretório onde ficam os usuários do sistema. Então, se eu tiver um usuário João, ele vai ter uma outra casinha aqui com o nome de João. E dentro desse diretório nós temos os nossos arquivos pessoais, como área de trabalho, documentos, downloads. E se você tivesse o João, o João também teria esses mesmos diretórios dentro dele. Então, é o diretório de usuários do meu sistema. Depois, eu tenho também o diretório LIB e o LIB64, que é onde vão ficar as bibliotecas do meu sistema. Então, aqueles .so, .o e tal, que são importados para dentro dos binários, eles ficam aqui. Seria a mesma coisa que as DLLs do Windows. São programas à parte que são importados dentro de outros programas, para trazer alguma lógica de código. Então, eles ficam aqui dentro desses diretórios aqui. Depois, nós temos o diretório barra mídia, que é onde vão ser montados os meus dispositivos, como é o caso do meu driver de DVD, ou algo do gênero que já seja fixo do meu sistema. Então, eu pluguei, ele já está ali, ele pode ser montado dentro do barra mídia. Geralmente, o que acontece no barra mídia é quando a gente pluga um pendrive. Esse pendrive, ele é montado dentro do barra mídia. O que muita gente não sabe é a diferença do barra mídia para o barra MNT, porque são usos bem parecidos. O barra MNT, eu diria que é um diretório de montagem também, assim como o barra mídia, mas ele pode ser uma montagem aleatória, para qualquer coisa que você colocar no sistema, mas que seja temporária. Então, por exemplo, quando a gente pluga um pendrive, todo dia a gente vai lá e pluga um pendrive e tira ele. Esse pendrive é como se fosse fixo do meu sistema. É algo que o meu sistema já conhece, o ID dessa partição, ele já monta automático no barra mídia. Mas quando eu estou colocando alguma coisa nova, ou algo que eu coloque, sei lá, uma vez a cada seis meses, que é uma montagem temporária, ou quando você coloca um disquete, antigamente, por exemplo, quando a gente utilizava disquete, e você ia fazer somente uma cópia de um arquivo, você monta ele dentro do barra MNT. Então, ele é um ponto de montagem temporária para o seu sistema. O próximo diretório é o diretório OPT, que seria optional. Então, quando você instala algum pacote separado, você baixa um source code, você baixa aqueles programas que já vêm com o executável, que é só você executar, ele já tem todas as libraries ali dentro, você coloca ele dentro do barra OPT, por nomenclatura. Esse é o padrão que seria você colocar no barra OPT, mas o que não acontece em muitos casos. Isso vai de usuário para usuário. Mas esse diretório serve para isso, serve para você colocar pacotes que são separados, que não estão sendo baixados pelo repositório oficial da distribuição. O PROC seria um diretório e quase que um sistema de arquivos. E por que eu digo sistema de arquivos? Se você vir aqui no termit e dar um df-a, você pode ver todas as partições que são montadas. E você pode ver que o PROC, ele é uma partição que está montada separado com o tipo de sistema de arquivos PROC. Então ele é como se fosse um pseudo-filesystem que vai armazenar informações do seu sistema. Cada uma dessas pastas aqui que tem uma numeração, ela é um PID de um processo. Então se eu abrir, sei lá, a internet aqui, que é o Firefox, e eu voltar aqui no termit e dar um PSAUX para ver os processos, eu vou filtrar pelo Firefox. O Firefox tem o ID 1548. Se eu voltar aqui no barra PROC, ele deve ter um 1548 aqui. Deixa eu atualizar. 1548. Então, esses arquivos aqui estão sendo utilizados pelo Firefox. Eu vou fechar isso aqui. E agora ele não deve mais existir. Fechou o processo. Então, dentro do barra PROC, eu tenho aqui arquivos de processos. E eu também tenho arquivos que podem ser utilizados para ver informações de hardware. Como é o caso aqui, parâmetros do kernel, ou seja, CMD line. Informações do meu processador. Eu tenho também directory e memory access. São informações bem baixo nível de memória. Eu tenho IO ports. Eu tenho o que mais? Informações de memória. Informações das partições de swap. Então, informações de hardware no geral, ficam armazenadas no barra PROC. Tá? Próximo diretório é o root. O root é como se fosse o barra home, mas somente para o usuário root. Então, aqui, tanto que eu não tenho nem permissão para olhar, porque eu estou com o meu usuário normal, mas se você acessar aqui como root no terminal, e você voltar para o seu barra home, o meu barra home é o barra root. Esse é o home do meu usuário. Então, root é sempre o home do usuário root. No run, a gente tem algumas aplicações que estão em execução. Eles são colocados aqui. Que seria a mesma coisa que o TMP, só que o run, ele tem uma função diferente. Que eu já vou explicar quando chegar aqui no TMP. Mas pensa que são arquivos temporários que estão em execução por alguns programas. Eles são colocados aqui dentro do barra run. O próximo diretório é o SBIN, que tem uma pequena diferença para o BIN. O SBIN são system binaries. Então, são binários do sistema operacional. Geralmente, isso aqui é utilizado quando você tem algum problema no sistema operacional e você entra no seu modo de recuperação. São esses binários que vão estar disponíveis quando você entrar no modo de recuperação do sistema. Então, aqui eu tenho o DHclient para obter um IP via DHCP. Eu tenho o HFSEK para você fazer a correção do seu file system. Vem informações do sistema de arquivos, o FSEK também. Então, assim, tem um monte de binários para você fazer a manutenção do seu sistema operacional Linux. O SRV geralmente é um diretório para você servir serviços. Então, serviços como o FTP, ele geralmente compartilha esse diretório por padrão. O SIS é bem parecido com o PROC. Ele é para você obter informações de hardware e drivers do sistema operacional. Que também é montado aqui, se não me engano. Se você der um DF-A, você pode ver que tem o SISFS, que é o tipo de sistema de arquivos que monta o barra SIS. Beleza. O próximo é, então, o TMP, que tem uma pequena diferença para o run. O TMP, ele tem um recurso chamado TMP Watch, que é como se fosse um cara que vai auditar o diretório TMP. E ele vê aqui se tem alguns arquivos que estão parados, que não estão sendo usados por um número X de tempo, ele vai lá e deleta esses arquivos. Então, tem aplicações que elas têm que ficar em modo background e elas ficam paradas ali, mas elas não podem ter os seus arquivos deletados. Então, essas aplicações que não podem ter os arquivos deletados, geralmente colocam no run, porque o run não tem um TMP Watch, que vai lá e vai deletar os arquivos. Então, no TMP, ele é também para arquivos temporários de processos, mas ele tem um recurso que vai limpar isso aqui. Então, algumas aplicações colocam dentro do barra run. Depois, a gente tem o barra user, que é como se fosse um root file system só para o usuário. Então, você pode ver que aqui dentro eu tenho diretórios como bin, sbin, local, lib, que são diretórios que também aparecem na raiz do sistema. Então, tudo que é relacionado ao usuário, quando você instala uma aplicação, por exemplo, e você quer instalar o binário dela, você coloca no user bin ou user share bin, também tem o bin aqui dentro. Ah, não, desculpa, não é user share, não. É user local. Aqui eu vou ter o bin também. Eu vou ter também o sbin. Então, o user é como se fosse um diretório barra, mas somente para usuários normais. Então, você instala aplicações aqui também. E o diretório barra var é um diretório variável. Ele é um diretório que aglomera algumas outras coisas. É como se fosse, tipo, tudo que não pode ser nos outros diretórios vai para o barra var. Mas ele tem algumas funções bem específicas. Por exemplo, eu tenho o diretório de logs do meu sistema, então tudo que tiver de problema vai ser registrado nesses logs aqui, pelo menos em algum desses logs. Eu geralmente tenho também o spool, que é para spool de e-mail. É como se fosse uma fila. Então, e-mails que chegam no meu mail server, eles ficam no meu spool de e-mail. Ou quando você tem alguma impressora, ou ele é um servidor de impressão, você manda a impressão, ele fica no spool. Spool é como se fosse uma fila de coisas. Então, quando você envia diversos e-mails, ele vai entrando no spool, que é uma fila. Isso vai ser roteado lá para os usuários. Impressões é a mesma coisa. Você tem um servidor central de impressão, vários usuários vão enviar impressões para esse servidor, e ele vai ser colocado no spool. Vai ser um atrás do outro no spool. Então, você tem algumas outras funções específicas. O cache também, que são arquivos que estão em cache. Geralmente o apt grava alguns arquivos aqui. Então, o archives aqui tem, geralmente, alguns arquivos .deb aqui. Agora não tem porque eu não baixei nada, não instalei nada. Mas fica aqui também. Então, basicamente, esses são os diretórios do Linux. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário. Comente uma sugestão de vídeo também. É isso aí. Um grande abraço e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho